Então gente, eu vim aqui pra Nagoya hoje pra ver se tem um pouco de sorte pra encontrar essa coleção 02 de Gachapon. Então eu tô indo agora no 109, tá ligado? No cinema. E lá embaixo tem uma parte que tem um monte de Gachapon. Eu já fui lá uma vez, né? Quando eu tava procurando Zenkai, mas eu já não encontrei nenhum naquela época. Vamos ver se hoje eu vou ter sorte. Então, bora comigo. Torçam por mim e... Bora lá, mano. Bora lá. Me ajuda, me ajuda, gente. Me ajuda. Então, gente, eu vou procurar aqui, ó, nesse tanto de Gachapon que tem aqui. Que é embaixo do cinema, tá ligado? Do cinema 109 lá em cima. E aqui embaixo tem um monte de Gachaponzinhos. Vamos procurar uma corona pra ver se eu encontro ou não essa coleção 02, né? Pra ver se chegou ou não. E aqui, cara, já não chegou nada. Tá bom barulho aqui, mano. Não vou conseguir falar, velho. Porque aí tem um game também, ó. Então, eu vou só procurar. Se eu encontrar, já eu volto, beleza? Aí só pra vocês verem, ó. Tem um monte, ó. Tem um monte, tem um monte. Tá mais silêncio. Tá mais de boa. Tá mais de boa. Tá mais suado. Ah, o Digimon 1, mano. Digimon Zoom. Caralho, olha o preço desse Gachapon do Snoopy, mano. 500 caros. Muito caro, mano. Nossa Senhora. A gente vai procurando. É, batendo o olho assim não dá pra ver, não. Vamos pra manca. Tem mais um monte, ó. Mas aí ficou do ouro aleatório estranho. Carai, o pequeno pão aqui, ó. Carai, mano. Que isso, mano. Tem esse bagulho aleatório, velho. É um monte de Pokémon. Pokémon. Esse aqui, ó. Não. Aqui é onde eu tava, cara. Ah, e aqui pra esse já também. Ah, aqui, ó. Achei, ó. Caralho, um Gachapon de Gachapon, mano. Esse aqui é um Insect, mano. Olha só uns quadrinhos. Que na hora. Não é tão grande. A Story. E aí, outro de Pokémon aqui. Esse aqui é o Timberling. Esse aqui é o... A pré-evolução do Mr. Mine. Esse aqui, ó. Esse aqui é o de cima. Esse aqui é o Mantini. Esse aqui é o... É a ervilha de fogo do demônio. Esse aqui é o palhaço. Só tem, só tem quatro. Agora que eu vi. Caralho, eu tô falando... Nossa senhora. Tem o T-mosetron, um trenzinho. Tem dois. Eita, rapaz. Isso aqui é, acho que... É de... Basquete, mano. É o Naruto de basquete. Que mostra o Rebo. Aí tem o Dragon Ball Quest. Nossa, tem um chaveirinho assim, esquisito, ó. Aí outro de basquete aí, ó. Ah, não. É vôlei, caralho. É o mesmo? É o mesmo. De vôlei, cara. Nem basquete, mano. É. É o Naruto de basquete, então. Não. Não. É o Naruto de vôlei. Esse aqui é um bonequinho. Pô, minha prima, curte esse bagulho aqui, ó. Será que eu pego pra ela depois? Sobrar dinheiro, né? Porque você nem vai ter, também, na verdade. Olha, Twin Jack, mano. Oi, isso é da hora, hein? Todos os canos dele se fodem no desenho, ó. Esse aqui só, na verdade. Oi, tem um barra aqui pra colocar o fio do fome. É, tem os unhos, um chin-chair. Gostoso, mano. Esse aqui é o meu Pokémon favorito. Todos os tempos. Olha ele aqui, ó. Se eu pudesse comprar pra vinho ele, exatamente ele, eu comprava. Mas esse vinho é aleatório. E aí vem esse aqui, ó. Esse merda. Vamos ver. Ó, o Doraemon. Tá dizendo fio, por isso que tem um monte desse bagulho. Será que isso aqui é inseto de verdade? Não, né, mano? Brinquedo, velho. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui agora. Ih, rapaz, olha lá, ó. Ninja, olha lá. É, o Chacon Ninja lá. Mas é um dos bagulho, uns chaveiros, uma bosta. Cospinhos de espalhão e essa é da hora. Com a linha de, sei lá o quê. E, ó, e Bleach. Não, não é Bleach, não. Parece bonito, mano. O cara tem o fó preto. Aqui é só o Naruto Verde. Olha lá. Naruto Verde até o fó estourar. Aí, ó. Dois medinho. Tá maninho de jão. Tá meio na mão, será? Ah, desceu, ó. Agora tá com uma mania, mano, a gente tem esses bagulho aqui, ó. De um bonequinho que ficou segurando o seu fio. Tá mano, ficou segurando o meu fio, mano. Se liga que eu comprei um do Pokémon. O que eu tô falando? Aí tem mais Naruto aqui. Mano, tem um monte de Naruto, ó. Naruto. Mas o Naruto de verdade não tem. Então, o que eu passei já aqui, hein? Caralho. Vou tentar pegar o Naruto Verde aí pra vocês, ó. Vamos ver. Uma tentativa e eu já vou conseguir. Tá aí, ó. Qual que é o Naruto Verde? É esse aqui, ó. Opa. Opa. É agora, hein? Olha. Caralho. O Urzente Club. Alguém conhece isso aqui? Não conheço. E aquela coisa nenhuma, né? Isso aqui é todo os animes diferentes, ó. Mas que é da hora, hein, ó. Que da hora. Tem um meca aqui. Tem um panda. Tem um cavalo com uma cabeça. E a menina. Aqui tem um cara... Um cara de tonto. Aqui os humanos segurando o seu lápis. Não sei pra quê. O chaveirinho é o mesmo daquilo. Ah. Ah, entendi. Meu Deus, olha isso. Nossa, velho. Se não tiver Avatar Gear, mas tiver um... Desse. Aí não. Aí não. E eu encontrei, gente, aqui, ó. Colição 02 de Avatar Gear. Você pode ver que tem, ó. O único que eu quero é o do Gaurinja e do Jetman. Então, são dois set que tem. Mas cada um é 200. Eu acho que era outra 300, né? Por que que esse é mais caro, mano? Mais barato, quer dizer. Pelo menos, né? Vamos ver se tem sorte. Vamos ver se vem. Vou até agachar aqui. Por favor, mano. Tomara que eu coloque 400 e já caia tudo. Qual que é essa aqui? Qual que é? Ah, não. É da rosa. Já deu errado. Já deu ruim, já. Vou só... Até vir... Gaurinja ou... O Jetman. Vem, o Jetman. Só passa mais uma. O vergonha passou alguém ali, mano. Nossa Senhora. Pode ser mais uma, hein? Pode ser mais uma. Então, nesse corno Gaurinja, eu vou ficar com você, mano. Meu Deus, mano. Olha isso. Gaurinja. Jetman. E... Veio a rosa. Só em três tentativas, mano. Três tentativas e completamos, velho. Gaurinja. Jetman. E... Aqui, olha. Nossa. Agora é sobrou o que eu tenho. Deixa eu ser separado aqui, olha. Mas nem vou precisar mais. Mas agora... Vou ter uma voltinha do 360. Já que sobrou o dinheiro, eu vou pegar um desse. Do... Nossa. Isso aqui é 3 menos. Puta merdinha. Vamos ver qual vai vir. Ela sobe só, porque ele é a colorida que tem essa sorte. Olha que vem. Não, nem fudendo com o vermelho. Não, nem fudendo. Nossa Senhora. Cara, eu não acredito, mano. Com três tentativas, você já veio todos que eu precisava, mano. Quem acompanhou a série do Sentai Girl, do Zenkai, de mano, viu que às vezes não acontecia isso. E olha isso, velho. Eu comprei três e veio dois que eu queria, exatamente de primeira, quase. Depois eu comprei só de besta, o chaveiro. E veio o vermelho ainda, o principal, velho. O que tá acontecendo, velho? No primeiro lugar do mundo, mano. O que é isso? É o 109, mano. É o 109 que me deu forte. Nossa Senhora. Que bagulho insano, velho. Nossa Senhora, que da hora. A gente tá aqui no mercado, mano. E chegou a coleção 02 das Avataros Gears. Pode ver, ó. 02. Que na primeira já tem o Zenkaizer. E vamos ver aqui, ó. A coleção, a linha de coleção. Aqui, ó. Tem 12, né. Sendo que aqui, ó. Patorinja. Gokaiger. Madirinja. Abarindja. Gingaman. Bioman. Dainaman. Dendiman. Jaka. Esse aqui é o Zenkaija. Esse aqui é o Kid Brother. E o Inu Brother, né. Que são dos Don Brothers. Então vamos pegar já os que... Os normais, né. Sem ser esses dois primeiro. Os três até o 12. Que é o do Zenkaizer. Já vou separar aqui. Do Jaka. Do Gingaman. Ah! Babarindja. E do Gokaiger. Vou pegar todos. Não tem mais? Tá vendo? Vou pegar todos que tem ali, ó. Eu peguei, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco caixas. Vamos no resto procurar as outras... Quantas são? As outras cinco, né. Falta mais cinco, então. Cada uma por 218. Bonitinho. Bora pegar esses cinco aqui. E partir agora pra outro mercado. Pra ver os que estão faltando. Que nem eu sei. Mas, eita, nós. Vamos buscar, vamos buscar. Só não vou querer os dois primeiro, tá ligado? O resto eu vou pegar tudo. Os do... Os dos Rangers e os das outras séries. Então, bora pro outro mercado. Aí, gente. O outro mercado aqui, ó. E tá aqui a coleção. Que, cara, só tem quatro também, mano. Tem o Jaka que eu já tenho. Tem o Gingaman que eu também já tenho. E tem só mais esses dois. Que é o... Ixi, eu não vou saber a diferença entre esses dois, não, mano. O Dynaman e o Dedman. É qualquer qual. Ah, esse aqui, ó. Esse aqui é o Dynaman. Esse aqui é o Dynaman. Não sei porque eu tô lendo. Não porque eu sei o nome. Ah, mas tem mais dois, mano. E o resto? Tá faltando o qual? Tá faltando do... Madirindia. Tá faltando do Madirindia. Também não. Peguei errado. Não tem. É, foto do Madirindia. Foto do... É, acho que a foto é só essa. Ixi. Aqui não tem mais. Não, não tem. Foto só assim mesmo, mano. Caralho. Tá difícil de encontrar esses, cara. Eu não acredito, mano. Eu não acredito. Aí, gente. Eu vi aqui, ó. Tava, tava vendo a lista. Tá faltando exatamente duas. Que é do Madirindia e do Bioman. As outras, ou eu não quero, ou eu já tenho. Ou tem na outra coleção. Então eu não preciso. Tô faltando só mais duas, mano. Só mais duas. Essa coleção 02. Dequinha de Toy. Que eu tô indo aqui agora, ó. Essas são de brinquedo. É o mercado. Isso aqui que tem brinquedo junto aqui, ó. Os brinquedos de Dom Brothers. Cadê os? Os Antegros. Avatar Gears. É, aqui não tem, não. Isso aqui é uma loja de brinquedo, mas é meio bunda. Tá ligado? Tem só uns... Uns tecos. Olha, tá mais barato isso aqui, mano. Eu vim numa loja agora há pouco. Tava, dois mil e duzentos. Olha. E, ó. Aqui, ó. Podia estar tudo aqui, né? Avatar Gears. Mas não tá, não. Ah, moleque doido. Agora vamos ter que ir em outro mercado, mano. Pra ver se tem ainda. Porque eu já falei, né? Que é o... Madirindia. E o... Bioman. Madirindia e Bioman. Madirindia e Bioman. É isso. Então, vamos lá. Chegamos. Nosso local é aqui, ó. Zero dois. Vou pegar o Madirindia. Aqui. Madirindia. Maio, mano. Caralho, não tinha todos também aqui? Ah, nada. Tinha bastante. Ah, tem até esse aqui, ó. A gente não precisa. Empator Índia. Vai dar baríndia aqui, ó. Gostoso demais. Mas, ó. Aqui, ó. Completamos. Finalmente. Completamos esta... Que insanidade. Nossa, mano. Nossa senhora. Aí sim. Cara, eu simplesmente não estou acreditando na sorte que eu tive no vídeo de hoje. Vocês viram aí, gente. Vocês viram aí. E eu levei exatamente, mano. Três tentativas para conseguir completar a segunda máquina de gachapão. Três, mano. Três. Vocês viram no primeiro vídeo. Primeira parte, velho. Foi muitas tentativas. Foi muito dinheiro. Muitas... Muitas sentais gears. Avatar gears repetidas, mano. Nesse aqui não teve nenhuma repetida. E foram só três, mano. Dois, quatro, seis. Inclusive foi mais barato que a primeira máquina. Dei uma pequena enrolada para eu encontrar os de Candy Toy, tá ligado? Do mercado. Tive aqui uns três ou quatro em mercado para completar tudo. Mas... Deu de menos, tá ligado? O que importa é que deu certo. Mas o da máquina que eu sempre me ferro, mano. Três, mano. Três tentativas, cara. Pelo amor de Deus. Vou até abrir aqui com vocês. Para vocês verem certinho as que vieram. Para a gente fazer um cálculo, tá ligado? De sentai gears. Beleza. Primeiramente. Veio aqui a do... Do Jetman, tá ligado? Choujin Sentai Jetman. Que atrás... É horroroso. Nossa, eu odei essa parte de trás da... Da Avatarogirmiu. Meu Deus do céu. A próxima. É a dos meus... Hyakūjū Sentai Gaoranjia, tá ligado? O meu sentaizinho da... Da infância. Eu não vou nem mostrar atrás, tá ligado? Vou mostrar só na frente mesmo. Que atrás é um desgosto. E por fim, tá ligado? Veio uma. Extra. Uma que não precisava ter vindo, mas... Acabou vindo, mas também não é repetido. Que é a do Kid Brother. Tá ligado? O nosso Dom Brother. Foca aí no bagulho. Oh. Não tá focando, gente. Meu Deus. Deixa eu fazer manual o bagulho. Nossa Senhora. Aí, ó. O Kid Brother. Nosso Dom Brother. Cordeiro Rosa. Que... É, como eu falei. Foi... Né? Três tentativas pra vir. Três. Eu tava... Pronto pra gastar no mínimo uns mil e quinhentos ali naquela máquina. Vai vir tudo. Eu gastei só seis metade. Mais do... Mais da... Mano, que sorte. Que, que, que sorte. Vai... Acho que a gente pegar todos os vídeos. De Sentai Gear e de Avatar Gear. De uns dez vídeos. Esse foi o vídeo que eu mais tive sorte. Foi meio rápido, velho. Eu nem acreditei no que tá acontecendo. Eu não acreditei. Porque, tipo... Eu precisava de dois. Eu precisava de dois. E na máquina, tinha uns seis ou sete... Sentai Gear e Avatar Gear diferentes. Eram essas duas. Tinha o Kid Brother. Tinha o Oni... Oni... Oni Brother. Tinha o Especial. Tinha o... A Oni Sister. Eu acho, não. Não sei. Vocês viram aí, mano. Foi muita sorte. Então... Massa. 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 Bom, agora os Candy Toys são esses aqui. Vocês viram eu comprando cada um em um mercado diferente. Porque eu fui insano, tá ligado? Eu não sei porquê, velho. Os mercados não tinha todos. Nenhum mercado só não tinha todos, tá ligado? Nenhum dos mercados que eu fui tinha todos. Tava tudo separadinho, tá ligado? Em vez de uma pessoa ir lá e comprar tudo de uma vez. E deixar o próximo tudo cheio, não. Cada um fez a mesma coisa que eu. Cada um pegou um pouquinho de cada um. Mas tudo bem. Vamos começar aqui. Vamos começar aqui no primeiro. Que é o dos Gingaman, tá ligado? Seiju Sentai Gingaman. Não sei de onde vem esse ritmo. A caixinha é idêntica à caixinha dos... Dos... Da Sentai Gears. Vamos abrir aqui. A caixinha bonita. E vem até aqui, ó. Uma balinha pra mim. Que eu vou pegar depois. Mas vamos abrir a Avatar Gear. Quase eu falei Sentai Gear de novo. Aí, ó. Seiju Sentai Gingaman. Que não tá focando nos Gingaman. Meu Deus, mano. Aí, ó. Aí, ó. Focou. Focou no Gingaman. Focou. Novamente atrás. Igual eu não vou mostrar porque atrás é feio. E agora, o próximo. Eu tenho que ler porque eu não sei. É o Dynaman. Esses antigos, tá ligado? Dos anos 70, 80. Acho que até o Changeman, tá ligado? De Changeman pra trás. Eu não sei de cabeça o nome. Só do Bioman. Bioman é clássico. Mas esse aqui. Não sei se é Dynaman, Dendman, Dinaman. Se eu bloqueei. Mas é o Dynaman. Tá ligado? Ah, o Dynaman tem um I, um D e um R na cabeça. Na testa. Será que isso vai facilitar alguma coisa? Vamos ver. É o Dynaman. Não sei nem de que ano que é Dynaman, não vem, gente. Não sei nem de que ano que é. Aqui, ó. Aí, focou. Aí, ó. Os Dynaman. Eu tô achando bem estranho. Que tanto a Sentai Gear como a Avatar Gear. Eles focam apenas no vermelho, né? O líder principal. Não tem Avatar Gear. Todas as cores. Que nem era. Que nem era as Ranger Keys, tá ligado? Ainda bem. Na verdade. Ainda bem. Mas tudo bem. Aí, o próximo é o que eu sei. O nome que é o Bioman. Porque o Bioman é bem icônico. Dá pra saber que é o Bioman. Pela... 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 Esse capacete aí dele. Que parece um... Um cérebro aberto. Tá ligado? Parece que tá jogando um Tetris na cabeça ali, ó. É o Dyn... Bioman. Bioman. Esse aqui é o Bioman. Mas eu não sei de que ano que é, tá ligado? Na ordem. Ah, dos antigos que eu sei o nome também. Acho que até o terceiro. Que é o Gorenja, óbvio. Primeiro. Depois o segundo que é o... Jaka. Ou Batroviva. E também o Batroviva, né? Mas... É isso. Vocês entenderam. Bioman. Bioman. Eu não sei nem como é o nome inteiro do Bioman. Algumas eu sei. Essas das primeiras são um fracasso. Aí, ó. Esse aqui, ó. É o DENGYMAN. DENGYMAN. Esse DENGYMAN é o que o Azul... É aquele cara lá que fez um monte de personagem, né? Eu acho que é isso. Acho que é essa série que é isso. Que apareceu no Gokaiger. O Gokaiger, o cara, apareceu como três atores, mano. É o DENGYMAN Azul. O Batroviva Preto. E tinha um outro lá. Eu não lembro o que é agora. Ai, esse aqui é o DENGYMAN. O cara tem luvinha, mano. É uma da hora. DENGYMAN. E agora a melhor. Melhor de todos. Quem discordar, tá errado. Que é... A Barendia. A Kuro Sentai. A Barendia. De 2003. O que eu tinha que pensar? Eu sei que é 2003. Mas, vamos ver. Eu me buco a minha cabeça. Porque eu tô emocionado. Vamos abrir aqui. Com meus... Barendinhas. Nossa, mano. Essa aqui é a moça, senhora. Gostou demais. A Barendia. Ah, agora eu descobri um jeito de ficar no foco certo. Só fica aqui, ó. Aí eu... Oh! Oh! Que maneiro. Descobri. Descobri no final, quase. Mas tudo bem. E agora o JAKA. Esse aqui é o... JAKA Vermelho? Não sei o que é o seu nome. É, não sei. É o JAKA A. Não é, mano. Mas o líder do JAKA não deveria estar aqui o... O Big One? É. Fica a dúvida aí. Fica a dúvida aí. Vamos lá. Ia. Ia. O JAKA com um sinal de truco na testa. Tá ligado? O JAKA é o parceiro do Camarida Blade. E é isso. Ih, nossa. Eu joguei uma em cima da outra. Meu Deus. Agora aqui, ó. A do Madirendia. Madi, Madi, Madiro. Madi, Itani, Madica. Eu tenho um tequinho de nostalgia com o Madirendia, tá ligado? Porque eu assisti um episódio ou outro aleatório. E eu tive os brinquedos. Quase todos. Mas eu não assisti fielmente, tá ligado? Eu só achava da hora os brinquedos porque eu era criança. Mas é isso. Aí, ó. Madirendia. Ih, ô. E por fim. Nós temos uma. Que eu comprei desnecessariamente. Eu não precisava ter comprado, tá ligado? Eu não precisava. Eu pensei nisso só depois que eu já tinha pago. Então, eu dava pra ir lá e pedir pra devolver e tal. Mas é muita vergonha. É muito trabalho. E eu prefiro evitar a fadiga. Que é dos Gokaider. Não precisava ter comprado dos Gokaider. E se me pergunta por quê? Por que eu não precisava ter comprado dos Gokaider? Porque se você acompanha aqui o canal. Se você viu meus vídeos de Dawn Brothers. Você sabe que lá na sessão de brinquedo. Na sessão de brinquedo DX. Onde tá o Mecha. As armas. Os bonequinhos assim, normal. Tem, hoje em dia, pelo menos. Três pacotes desse Avatar O'Gear. Pacote de Avatar O'Gear. 01, 02 e 03. E nessas três pacotes. Em cada pacote vem seis Avatar O'Gear. E dentre os desenhos. Dentre as Avatar O'Gear que tem ali nesses seis. Do 01, 02 e 03. Uma delas. Eu não sei qual exatamente. Tem o Gokaireto. Tem o do Gokaiger. Também. Por isso também. Que eu não comprei o Luparendia. E o Diwoja. Eu acho. Da primeira coleção de Candy Toy. Porque são repetidas. Tá ligado? Também tem Luparendia e Diwoja. Nesses pacotes. E também. Dessa coleção aqui. Além do Gokaireto. Que não precisava ter comprado. Tem também do Patorendia. Do Patorendia também tá aqui ó. Não precisava ter comprado. Eu não comprei realmente do Patorendia. Porque na hora eu sabia. Eu lembrei. Mas isso aqui não precisava mano. Isso aqui não precisava mano. Então isso aqui é uma Avatar O'Gear. Que eu vou ter repetida. A toa. Porque eu sou burro. Podia ter. Como não me dado. Podia ter comprado outra do Abarendia. Que é o mais incrível de todas. Mas tudo bem. Tudo bem. Gokaire. Vale a pena. Aí ó. Gokaire. Para a nossa. Coleção incrível e insana. De Avatar O'Gear. Então. Resultado do vídeo de hoje. São. Essas. Avatar O'Gear. Aqui. Eu já tirei. Tá ligado? Do Gokaire. E a do Kid Brother. Que são. Desnecessárias. Mas só para fazer uma recapitulação aqui. Rapidinha. Tá ligado? Ó. Jetman. Magirenja. Jaka. Bioman. Denjiman. Dynaman. Abarenja. Gowrenja. E Gingaman. Completando deu nove. Mais nove. Avatar O'Gear. Para a nossa coleção. Incluindo todas. As que nós precisamos. Da coleção 02. De Gashapon. E todas. Que nós precisamos. Da coleção 02. De Candy Toy. Então. Ah. No primeiro vídeo. Completamos a 01. Dos dois também. E agora. No 02. Completamos as dos dois também. E no próximo vídeo. Na parte 3. Eu vou comprar aquelas. Daqueles três pacotes. Da coleção DX. Que eu falei. Tá ligado? Que tem lá o. Seis de casa e tal. Eu vou comprar aquele pacote lá. Que vai ser. Bem caro. Tá ligado? Mas. No terceiro vídeo. Vale a pena. E também. Se sair. A do Candy Toy 03. Ou a do Gashapon 03. Vou atrás também. Então o terceiro vídeo. Vai ser. Possivelmente. Um vídeo mais longo. Um vídeo maior que esse. Porque eu vou ter que garimpar. Mano. Eu vou ter que procurar. Que nem um desgraçado. Eu vou inclusive. Pra Nagoya procurar também. Tá ligado? Então. Vou pra Nagoya procurar. Vou ficar lá. Fuçando. Todas as lojas. Máquinas. Porque Nagoya é sucesso. Nagoya é. É maneiro. Muito obrigado. A você que vinha o vídeo até aqui. Até o próximo. Valeu. Falou. E é nóis. 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 E é nóis.